Muito bem, meus amigos, vamos interagir com a rapaziada aqui e ver sobre esses últimos acontecimentos perigosos, né? Ver o que a galera tá achando, tem sempre aí o reis mungão, né? Tem sempre aí o adorável, aquele que tá espalhando, digamos que, energia boa, né? Tem a rapaziada já que fica só mediando, então tem sempre aí essas três sequências, o bem, o controle e o mal, né? Vamos ver como é que tá aí os comentários, lembrando que o último acontecimento que vamos ver nesse vídeo é sobre o Baby Doge Card, que foi aí uma surpresa, tá? Foi uma surpresa, Baby Doge Card estava em silêncio, né? Em final, ali no final de 2022, o Baby Doge, através da construção completa do Baby Doge Swap, já estava deixando em evidência que iria focar no Baby Doge Card. Porém, houve uma grande atualização no site, né? Retirando ali o roteiro e nada foi avisado, né? Nada aconteceu em relação ao Baby Doge Card e agora Baby Doge Card aparecendo de surpresa aí, né? Esse foi o anúncio de ontem, um anúncio interessante, uma data marcada para o dia 4 de maio. É isso, bora lá agora ver aqui o comentário da galera em relação a isso, o vídeo foi esse aqui, né? Vamos dar uma olhada aí para ver como é que tá o comentário da galera. Bom, aqui diz que dá para usar esse cartão aí na carteira e tudo mais. Bom, a gente vai aguardar para dar uma olhada, calma, né? O Nunes ali, né? Calma, o negócio nem lançou ainda. Calma, rapaziada. Recursos podem estar chegando em breve aí no cartão. Vai ser uma construção de base, de começo. Então, calma, muita calma nessa hora. Nunes, um abraço. Adriano, decepcionante. Um abraço. O Adriano Lima agora. Esse cartão não tem nenhuma utilidade. Esses desenvolvedores estão acabando com a paciência da comunidade. Tá aí o comentário do Adriano Lima. O André. Esse barulho que você faz perto do microfone tá osso. Olha só, sobrou até para mim. O André aí, o comentário dele. O Barbosa. Tudo isso para um cartão, né? Tá aí o Barbosa. Bom, o problema é a tradução do inglês, né? Grande anúncio, tá? O bom que cai é mais para compra. 20 do 4, a data idógena da Baby, né? Nunca seria anunciado uma Binance com Bitcoin caindo. É, tá aí o comentário do Barbosa. Como assim Bitcoin caindo? Bitcoin estava em 16 a 17. Agora Bitcoin avançou a 30. Beijou, 31, não conseguiu. Corrigindo 28, 27 para seguir o seu caminho, né? Cuidado, hein? É isso. O povo fica querendo listagem com o mercado nessa situação, né? Bom, listagem está ocorrendo. Eu acho que no mercado nessa situação é melhor ainda, porque evidentemente, né? Mas para frente, quando estiver extremamente insano, né? Quando o mercado estiver extremamente solto, os investidores estiverem ali com a extrema confiança, vai se jogar com força aí, onde o projeto sólido, tá? Já está listado, tem mais facilidade de ser escolhido, né? De ser usado aí. Isso aí faz com que aumente o volume, né? Do projeto aí, que é o que mais importa. O comentário do Carlinhos, né? O AL. Porque a maioria dos seus vídeos aqui no YouTube só vai até 5 minutos, AL, né? Eu não costumo falar muito, não, né? Eu trabalhei desde o início do canal nesse time de... Eu tenho 5 minutos de vídeo para falar. De vez em quando vai até 7, 8, né? Mas esses últimos dias aí com a gripe que eu peguei, não estava com bastante resistência para falar muito, então reduzi bastante. Teve vídeo de 1 minuto e meio, 3 minutos, né? E é isso, é essa sequência. Leonardo, além da notícia, cansado de Baby Doge, eles estão apagando a postagem e repostando aí por causa do Twitter. Aí o Leonardo Batista. Baby Doge decepcionou os titulares. Olha só. Fosso e tal. A galera estava esperando, né? Uma sequência de listagem. Evidentemente listou em duas grandes, né? A galera, opa, vai vir outro grande anúncio. Então a galera já imaginou o seguinte. Pô, listou ali, listou ali. Então, pô, outro grande anúncio, né? Botando uma capa azul, provocando. Ah, é uma listagem interessante agora, né? Na top 3, não é isso, né? A galera já foi criando teorias, né? Pô, na verdade, é o Baby Doge Card, né? Pra mim, é um grande de um anúncio, né? Agora, pra muita gente, realmente não é. A galera esperou um pouquinho, esperou um pouquinho. Quando viu que não era aquilo, começou uma pressão aí de venda, né? Capitalização aí, como já previsto. Caindo aí, deve chegar aos 300, né? Tá em 354 milhões de dólares, tá? E tá aí, nessa situação pós-realização. Interessante é observar o gráfico aqui. A historicidade do gráfico, né? Deu ali uma pernada completamente lá pra cima. Com essa listagem em Kucoin. E agora vem corrigindo, né? E a gente vai continuar de olho. Comentário é sempre bem-vindo. Até o próximo vídeo.